Olá, pessoal! Eu sou Ed. Não há muito tempo eu me mudava de Londres para Calabria, Itália. E o que todo mundo que visita aqui é para lembrar as pessoas amizadas, as coisas incríveis e as waters de secais. O que eu nunca ouvi falar sobre eles é que eles gostam das castles. Você disse castles? Sim, eu fiz. Você não precisa ir à Alemanha ou à Escócia para ver castles antigos. Você pode ver elas aqui, em Calabria. Estou agora no castelo de San Michele. Orden italiano, Il Castello di San Michele. Este lugar é apenas como uma ferramenta e, com um pouco de imaginação, podemos imaginar algumas das vidas aqui há muito tempo. O castelo é parte do complexo Abate Marco, feito de uma pequena igreja, provavelmente de oranjo bizantino, e o castelo, que resta no top de uma grande formação de rock, no lado direito do rio mesmo nome. O nome complexo Abate Marco, pode derivar do primeiro prefeito de esta igreja, Abate Marco, mas não há confirmação desta informação. Estudios dizem que o primeiro núcleo tem seu oranjo com a Enotra, uma velha civilização que populou a Itália no século XII B.C., mais de 3,000 anos atrás. Também, um fato interessante é que o nome Enotra origina da palavra grega para vinho, por causa de muitas vinyards, uma condição excelente e condição climática para sua produção. E o nome é POT ON! Eu tenho as gregas crescendo praticamente inattentadas no meu jardim. O primeiro setimento pode ser voltado aos monstros bizantinos e gregos, cuja presença foi responsável pela formação do maior centro místico em São Itália, durante o século X, o Mercurio. Aparentemente, o complexo Abate Marco tinha uma relação forte com famílias importantes Mercurio, grandes silas, carvados em rocas, e a criação de grapes, cedro, e gregos foram encontrados em investigações arqueológicas. Após o século XI, o Abate Marco foi conquistado pelos Normandos, e eles fizeram várias alterações para a construção. Bem, se você não quiser alguém conquistar o castelo, que você apenas conquistou por exploitar suas defensas é uma boa prática para melhorá-las. Por exemplo, trabalha defensivo, como a torre quadrangular no lado do castelo, e ocupando uma posição dominante no lado do oeste, resta uma torre semicircular. O seu ângulo amplo da vália permite acessar e resistir atas artilírias. também, a sua alta alta permite a vista de torres alarmistas estratégicamente posicionadas ao redor. Algumas dessas torres ainda estão visíveis hoje, como a torre Nocino, em Santa Maria del Cedro. Um, esses vídeos parecem muito melhor do que esperado. Na verdade, todos os vídeos parecem muito bem considerando duas coisas. Uma, essa foi a minha primeira vez usando esse equipamento. Eu tive uma experiência com a produção de vídeo, mas nesse caso foi apenas ponto e chute. A segunda, a tamanho do equipamento. Hoje, as câmeras são tão pequenas e ainda, as qualidades são bastante impressionantes. Sim. Oh, isso me lembra mais uma coisa. Se você gostou do vídeo, por favor, subscreva. E se você está curioso sobre a minha gravidade, os links estão na descrição abaixo. Após esse tempo, desde o século XII, o complexo Abate Marco se tornou a propriedade de várias famílias que eram os louros do V. o V. O Brancati se tornou o V até 1806 e o último feudo-lourde foi o Francesco Maria que deixou o castelo e se mudou para Diamante, não longe daqui. Durante esse tempo, o castelo foi por sua última modificação até completamente abandonado, provavelmente depois de uma bomba francesa. Com tantas imagens eu estava seguro de que eu pudesse achar mais. Eu decidi montar algumas fotos em um programa de fotografia. depois de algum tempo de computação eu consegui esse modelo fantástico 3D que pode proporcionar muitas informações por exemplo, a torre do V. é mais de 13 metros altos. E eu não estou considerando que o castelo seja sobre um clifo, então a última altura para uma arma possível invadir o castelo seria mais de 30 metros. Hum... A arma invadir! Isso me dá algumas ideias! Se você tem um VR headset sua trip não precisa terminar quando você voltar à casa. Você pode instalar uma unidade, essa trip e explorar o castelo novamente o que você quiser. Você pode até estudar ou fazer pesquisas e quem disse que não pode ser divertido? agora eu posso ver o castelo lá e na posição de arma invadir e agora eu vou conquistar esse castelo! sim, eu vou! Hum... mas eu não acho que isso será suficiente então eu vou preparar mais... oh sim, agora nós temos tudo que precisamos para conquistar esse castelo. Eu também coloquei um target no top. Não se preocupe, nenhum NPC estará infelizando hoje. enfim, isso é uma invasão não violenta. Ok, então, vamos começar com a roca, acho que sim, vamos pegar uma roca e eu coloco essa roca. Oh, estou forte! Eu não acho que essa roca fará muito dano contra um castelo desse tamanho. Vamos ver como vai! hum... não foi bom. Não, não, estamos conquistando o castelo de troca. Vamos ter um mais longo distância e essa roca vai fazer o trabalho. Agora, eu vou pegar um arrow. Vamos colocar o arrow no e... go! Hum... é difícil para ver, mas acho que é no meio da torre. Vamos tentar de novo. Vamos tentar uma roca e... go! sim, definitivamente no meio da torre. Então, de novo, é muito difícil para tentar conquistar essa roca. Então, vamos lá para tentar ir mais perto. E, para isso, eu preparo um pouco um pouco de novo. Então, não precisamos de novo. Então, vamos fazer estilo Iron Man. Vamos para o castelo e... vamos parar aqui, na base da torre. Porque agora, estamos fazendo estilo de novo. Então, eu vou de novo de novo. 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 Let's grab a rock and try to hit something, ok, let's see, I missed it, yeah, I am not so good on that, so let's grab a bigger one, oh, I am strong here, ok, I think I'll smash something with this, oh, come on, I missed again, let's try one more time, I think hit the wall, yeah, last time, let's see, yeah, I got them, I missed them all, but the point was just right, so let's try again, now I hit, I just killed a box, yeah, so that's a really good place for defending the castle and gravity is our friend up here, what we can see on that other side, oh, yeah, the other part of the castle, it's interesting to see from that point of view, let's clear some space, oh, smash, yeah, it's a quite nice point of view from here, that's something you cannot see during your visit because there is no way to get up here, there is no stairs or even that wooden floor, let's have a look Iron Man style in the castle, yeah, it's nice from here also, and it's quite fun, you go through that window, woohoo, woohoo, oh, the church I just talked about, like I'm feeling like a drone now, oh, the quadrangular tower I talked before and the west side tower also, yeah, flying through the castle we can see a lot of details and points of view it's impossible to see from the ground, and also different from seeing drone images because I am actually controlling where I'm flying now, so it's quite fun, well, that's it, I hope you liked the video, I definitely like to visit the San Michele castle, my first castle in Calabria, I even printed a token to remember it. this will rest here, if you like to know more about places like this, please don't forget to subscribe, see you next time!